Olá, Enfermagem Mineira! Mais uma semana de capacitação. E nesta semana, em especial, estaremos falando sobre ética e código de ética. Os conflitos éticos podem impactar em muito a qualidade da assistência, a segurança do cliente e do profissional. Assim, desejo a vocês um excelente aproveitamento e que tenhamos, ao final desta semana, uma consciência mais ampliada sobre as questões éticas que envolvem a assistência de enfermagem e também a gerência. Um abraço, até lá! Olá, meu nome é Wilma Dantas, trabalho na área de saúde como professora, sou enfermeira de formação, também tenho formação jurídica e atualmente eu estudo direito à saúde, dou aula tanto no direito quanto em cursos da área de saúde da PUC-MEDS. E o nosso convite de hoje, com muita satisfação e gratidão por estar aqui com vocês, nós iremos abordar aspectos éticos nessas relações entre profissionais de saúde, mais especificamente enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tanto no âmbito dos clientes, né, relação com os clientes, relação também com demais profissionais da saúde e com as instituições. E também sobre as repercussões, as implicações que essa questão ética pode trazer para nós. Então, antes de mais nada, dizer que o nosso enfoque, antes mesmo de pensar numa visão repressiva, punitiva, é muito mais para trazer esse convite à reflexão. Do que a gente faz? Qual é o nosso valor? E qual que realmente é a nossa posição diante da enfermagem, diante da nossa criatela, diante da sociedade? Então, muito mais uma reflexão em relação ao nosso posicionamento diante da vida, do que de fato pensar em punição ou pensar em não fazer algo ou fazer algo em razão em razão de uma norma, em razão de uma lei, em razão de um código de ética. O nosso convite é muito mais no sentido criativo e do nosso potencial enquanto enfermeiros, enquanto técnicos. E nisso, quando a gente pensa essa questão desses aspectos, né, a gente então, a gente vai subdividir de alguma forma nossa conversa aqui hoje, no sentido da gente pensar as relações profissionais, como que essas relações se dão, qual que é o propósito do trabalho no âmbito da saúde, em relação aos preceitos éticos, como que se dá isso, essa observância aos preceitos éticos. Vou trabalhar com vocês algumas normas do nosso código de ética, de enfermagem, né? E também as implicações. E essas implicações, a gente sabe que não, não, não atingem, não afetam apenas uma ordem. Na verdade, afeta desde o psicológico, familiar, muitas vezes leva a desemprego, né? Além disso, questão disciplinar e questões no âmbito do direito civil e do direito penal. Então, é isso. Vamos lá. Quando a gente pensa no trabalho em saúde, eu não teria como iniciar esse debate aqui, essa discussão, na verdade, sem a gente pensar no trabalho vivo em ato. Trabalho em saúde, ele é um trabalho vivo. E o que quer dizer que é um trabalho vivo? O Merril Franco traz isso pra gente, é a gente perceber que o nosso trabalho, ao final, ele não vai trazer um produto concreto como resultado. Eu costumo dar um exemplo, o macineiro. Ele trabalha alguns dias ali e, ao final, ele produzir uma cadeira, produzir uma mesa. No nosso caso, a gente utiliza instrumentos, né? A gente utiliza um espeto, por exemplo, uma sonda. A gente utiliza desses produtos que vieram de processos de trabalho, que a gente diz que são processos mortos, né? Mas o nosso trabalho, ele é vivo. Significa que o cuidado, ele é realizado no cotidiano. E produto e resultado aí, ou esse processo, ou esse produto resultado, ocorrem de modo simultâneo. Então, se a gente pensar nesse trabalho vivo em ato, as relações são primordiais. Essa tecnologia leve, esse olhar, esse toque, essa escuta. Por mais que um enfermeiro, um técnico, trabalhe numa unidade de terapia intensiva, né? Por mais que ele trabalhe em qualquer âmbito de um hospital, ou da atenção primária, ou que ele seja autônomo, o trabalho dele é vivo em ato, sempre, né? E aí, se a gente pensar, inclusive, até nessa questão do espaço político que a gente ocupa, nesse espaço que muitas vezes é um espaço com múltiplos interesses, é um espaço com múltiplas pessoas, nós não trabalhamos de modo isolado, normalmente nossos trabalhos se dão em equipe. E mesmo quando um enfermeiro, por exemplo, ele é autônomo, ele tem um consultório, ele trabalha, presta serviços aí na modalidade home care, ele nunca é ilhado. Ele sempre depende de outras pessoas e de outros processos aí, para a continuidade do seu trabalho, para a continuidade desse cuidado, inclusive das famílias, né? Então, se a gente pensar nesse espaço da micropolítica de organização dos processos de trabalho em saúde, a gente vai perceber que ele é um lugar de permanente tensão, na medida em que interesses podem ser diversos. E como é um espaço de produção, por natureza, há um encontro de diferentes vontades, como os dos próprios trabalhadores, dos usuários, do governo instituído, acrescento das instituições, dos gestores, dos mercados, que se entrecursam aí na esfera da saúde. Então, se a gente pensar o que o Meirio e o Franco estão fazendo para a gente, nós sabemos, assim, a gente já pensa, nossa, então a gente escolheu uma área na qual os conflitos estão presentes. E se a relação é tão basal, assim, os relacionamentos, diferente de alguns outros tipos de trabalho, a gente percebe que a gente vai precisar, então, pensar nos serviços de saúde associados a poder, associado à micropolítica do poder, né? O Foucault, ele vai trazer para a gente essa noção, e na época ele estudou a questão do hospital, dos hospitais como espaços aí, realmente nos quais a luta pelo poder, ele é grande, os conflitos são acirrados. Então, esse adoecimento no trabalho, os profissionais de saúde, também tem a ver com isso. Como que esse trabalho é processado? E aí a gente vai ver até mesmo, né, o Foucault vai dizer, de o corpo como uma realidade biopolítica. Então, não dá para a gente pensar no cuidado, na assistência e saúde, como algo mecânico, como se o corpo fosse esse objeto do macineiro, a madeira. Na verdade, é um espaço de poder. E a gente imaginando uma equipe, pessoas reunidas para prestar esse cuidado, vai ter muito poder ali. E quando a gente fala desse muito poder, eu não estou falando de grandes autoridades, falando de conflitos na prestação desse cuidado, o exercício dessa atividade. Então, esse trabalho em equipe, para que isso ocorra de modo pacífico, de modo harmonioso, o que a gente criou? Eu falo a gente como ser humano, vivendo em sociedade e no movimento histórico. A gente criou acordos, normas, contratos. A gente criou pensamentos aí que pudessem ser razoáveis para aquela coletividade. Para evitar conflitos e para dizer o que a gente aceita enquanto sociedade e o que a gente não aceita. Vou dar um exemplo que está na nossa Constituição da República, de 1988, uma Constituição cidadã. Vai dizer lá que a saúde é direito de todos e é dever do Estado. E vai dizer que a dignidade da pessoa humana é um dos princípios norteadores do nosso Estado e sociedade. Então, eu não posso pensar numa norma, no âmbito de uma instituição de saúde, que vá, que seja contrária a esses princípios constitucionais ou normas constitucionais. Então, se eu pensar o princípio da dignidade da pessoa humana, como esse direito que a pessoa tem de ser respeitada, eu não posso imaginar um contrato de trabalho que me desrespeite, que desrespeite a minha dignidade. Eu não posso pensar numa norma profissional que vá em desencontro a essas premissas. Então, como a gente está falando aqui, ética, historicidade, tem tudo a ver. E tem a ver com essa evolução que a gente alcançou e que a gente tem alcançado ao longo dos séculos aí, em relação ao nosso trabalho. E da década de 70 para cá, a gente pode pensar nessa ética muito mais elaborada no sentido do trabalho em saúde. Então, ética, pensar na questão da ética é refletir, é analisar as próprias relações cotidianas no ambiente de trabalho. A ética está presente, então, na sociedade como um todo e, claro, nos ambientes de trabalho de forma específica, porque aí a gente vai trazer para a gente algumas análises, algumas questões, e a gente não trabalharia, por exemplo, numa lógica da ética nas relações familiares. Então, a questão da norma, o ambiente de trabalho, ela é muito mais positivada no sentido de ser escrita do que em alguns outros ambientes. E aí, essa ética, então, associada à questão das normas, essa ética profissional associada também às autarquias federais, aos conselhos profissionais no âmbito da saúde, nosso sistema COFEM-COREM, está aí para trabalhar, para nos auxiliar nessa margem, né, da nossa, essa dimensão tão essencial do nosso trabalho, e a partir disso a gente pensa na questão das codificações dos códigos de ética aí. E, a partir disso, nós temos também aí as próprias normas trabalhistas. Como que as normas trabalhistas, em relação a sermos, por exemplo, um profissional inserido no âmbito de uma instituição, um profissional inserido numa questão aí seletista, né, ou um funcionário público inserido no estatuto de um servidor estadual, federal, municipal. Então, como são essas normas? Então, a gente tem um código de ética profissional, mas ele não é o suficiente no sentido de normas que a gente precisa respeitar enquanto trabalhador da saúde. Claro que a gente precisa, sim, observar e observar com atenção, é o que norteia, inclusive, no sentido da gente negar o emprego, ou da gente dizer isso aqui é norma institucional, mas eu não posso fazer, porque eu tenho um compromisso ético com a minha profissão. Então, olha como a ética profissional, ela vai servir de baliza, ela vai balizar também a nossa conduta frente ao local de trabalho, frente à equipe, frente a um colega, frente a um usuário, cliente, né? O que ele está propondo para mim? Meu código de ética permite? Então, a partir disso, a gente vai ver que há um conjunto a ser observado. Inclusive, está aí na tela, código civil e código penal. O código civil vai dizer para a gente desse modo como a gente se relaciona na sociedade e o que não nos é lícito, civilmente falando. E esse código civil vai trazer também formas da gente reparar danos, se por acaso a gente, se a gente provoca esse dano, como que ele vai ser reparado? O código penal, código penal dá até medo, né? Porque a gente fala assim, não, mas na minha profissão eu nunca vou responder por algo penal, porque eu não vou cometer um crime. Infelizmente, há condutas inaceitáveis, sejam elas culposas ou dolosas, sejam intencionais ou não, mas a sociedade decidiu que aquele algo, aquela ocorrência tão grave que vai ser resolvida no âmbito do código penal com punições que só o Estado pode realmente pensar ali, definir. Ah, o Código de Ética tem, sim, punições? Tem, mas, por exemplo, a punição em relação à liberdade é privativa e do direito penal, são sanções que o Estado vai exercer no âmbito penal. A gente sabe que os conselhos, eles têm esse poder investido pelo Estado, quando a gente pensa numa autarquia federal, como é o Corém e o Cofém, né? O Cofém e o Cofém é esse sistema, a gente sabe que tem toda uma legalidade, uma autoridade, uma legitimidade. não é um sistema privado que poderia aí pensar em suspender o exercício de um profissional da enfermagem. Então, a gente vê aí que são diversas normas, tem normas institucionais, da prefeitura que eu trabalho, do hospital que eu trabalho, da instituição de ensino que eu trabalho, então, as normas são diversas. Mas o que a gente precisa pensar? A ética para além das normas. A ética, quando a gente pensa a ética como algo que a gente segue, por a gente ser humano, por nossa humanidade, por a gente viver nessa época, então, a gente chegou a um padrão ético. E aqui a gente não está falando da moral, do que é certo e do errado, de modo individual, não. Mas o que que coletivamente a gente chegou como conduta aceitável? O que eu posso ou não fazer, sendo eu, o Ilma, sendo cidadã brasileira, sendo enfermeira, sendo professora? E o que que eu não posso fazer? Então, o que essas normas trazem, na verdade, é o que a nossa sociedade escolheu. Não é fora do que a gente pensou. Vamos pensar no código penal. Vamos pensar no crime que a gente considera horrendo, que é o homicídio, tirar a vida de alguém. Nós não queremos, claro, como profissionais da enfermagem, nunca pensar que, no exercício profissional, um crime como esse pode vir a ocorrer. Mas pode, a gente sabe. Então, como que a ética, ela está dentro da gente, ela é imbricada, ela é construída socialmente, não de uma forma metafísica, como o imperativo categórico kantiano, não isso. Isso também, a gente sabe que a criança tem noção de justiça, mesmo antes de ter, de desenvolver habilidades sociais ou relacionais mais intensas. Mas, por outro lado, quando a gente fala da enfermagem, da ética nas relações de trabalho, a gente está dizendo aqui dessa construção histórica. Porém, a gente reconhece que as rupturas podem acontecer. Temos direitos e temos deveres. E quando ocorrem, então, rupturas entre direitos aí, alguém não respeitou o meu direito ou alguém infringiu o seu dever. Isso acontece. E aí, eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns artigos do nosso código de ética profissional. Não vou conseguir trabalhar todos, mas eu gostaria de trazer para esse debate alguns artigos para depois a gente chegar nessas possíveis implicações. nós, como profissionais, nós temos o dever legal, a obrigação de conhecer o que nos é colocado, o que nos foi colocado como dever e também o que nos é proibido e o que nos é também colocado como obrigação. Eu coloquei alguns deveres aí. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Nesse nosso Brasil político tão binário, quantas vezes a gente esquece que o outro tem igual direito se comparado conosco. Então, eu posso ter uma posição ideológica e o outro ter uma posição oposta e isso não vai me dar o direito de desrespeitá-lo, de infringir o código de ética. Ela está no nosso código, que a gente precisa fundamentar nossas relações, no nosso trabalho, no direito, na prudência, no respeito. Então, toda vez que alguém desrespeita o outro, ele infringe uma norma ética e, claro, pode infringir também uma norma penal, que aí tem a questão de difamação, né? Então, na verdade, ou de calúnia, né? Quando a gente envolve aí um crime, enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e como a gente se porta, porque não é apenas um crime no âmbito doloso, né? Que vai ser uma infração ética ou não é apenas, entre aspas, né? Um erro grave ou um erro numa administração de medicamento ou um erro que leve aí a um resultado, né? De lesão. não é, esse âmbito é importante, mas ele não é único. O artigo 29 vai nos dizer a nossa obrigatoriedade de comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa e ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Então, se você vai abandonar um emprego, se abandonou um emprego que ali não tem como você seguir os preceitos éticos da enfermagem, você tem um dever de comunicar ao Conselho de Enfermagem. Cuidado com isso, porque, inclusive, se você ocupar o cargo de alguém que esteja nessa situação de impedimento de respeito ao processo ético, né? A ética, vamos colocar assim, processo aqui, não no sentido de procedimento ético, tá, gente? Disciplinar, não é isso não, mas no sentido da ética no cotidiano do seu trabalho. Se você ocupar o lugar de alguém que se sinta reprimido nesse sentido, você também está infringindo aí o código de ética. Cuidado, tá? Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, nas relações nosso cotidiano, seja em relação ao gestor, seja em relação aos nossos colegas ou aos nossos clientes, nós precisamos nos isentar, nos eximir de qualquer preconceito, de qualquer situação que coloque o outro numa posição de inferioridade. Então, a gente precisa lembrar que isso não nos é lícito, não nos é permitido, né? Então, cuidado, porque às vezes a gente realmente a gente erra nisso, né? Não, eu não sou uma pessoa preconceituosa, não é isso, não é questão racial, mas como eu me importo em relação a alguém que tem uma escolha religiosa diferente da minha, que tem uma escolha afetiva diferente da minha, como que eu me coloco diante das pessoas, isso é algo relevante, né? E, então, respeitar a autonomia da pessoa, respeitar a autonomia de um representante legal, de alguém, de uma criança, de uma pessoa que é incapaz em relação ao seu bem-estar, ao seu conforto, é essencial, né? É imprescindível, não há escolha quanto a isso, é dever nosso. Nossa, Wilma, mas eu penso tão diferente, eu sou obrigada a pensar em relação ao outro, por exemplo, um colega é a favor de um aborto, eu sou, tem que ser a favor também desse aborto? Não, você tem o direito de pensar diferente. Agora, no ambiente de trabalho, você tem o dever ao respeito, isso é essencial. Em relação à questão do pudor, da privacidade, da intimidade do outro, isso é essencial, inclusive pós-morte, às vezes em bloco cirúrgico, em alguns outros ambientes de hospital, é muito comum brincadeiras, até para sair daquele peso, mas em todo momento a gente precisa de fato respeitar essa questão da privacidade e intimidade. Vou fazer um procedimento, será que eu posso fazer um procedimento sem pensar que ali está diante de mim não só um corpo objeto, mas um corpo sujeito? Isso é essencial na enfermagem e isso tem a ver com as relações que a gente estabelece no trabalho e tem a ver também com possíveis implicações, como a gente vai ver logo mais. Então, essa assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrente de movimentos reivindicatórios da categoria. então, imagina, mesmo num ambiente que aparentemente eu não precisaria oferecer uma segurança ou eu não me sinto no dever de oferecer essa segurança porque as condições não são ideais, a gente continua tendo esse dever. Então, cuidado, porque em alguns momentos seria muito mais interessante, se coloca como uma possibilidade muito mais interessante a gente usar o diálogo, a gente usar o instrumento de uma comunicação interna, a gente registrar o que a gente está passando e, às vezes, colocar de uma impossibilidade do que continuar numa posição e depois culpabilizar uma instituição. Então, a gente tem que tomar cuidado, a instituição tem obrigações, tem, e a gente tem preceitos éticos também para a gente seguir. E aí, nós precisamos nos responsabilizar por qualquer falta cometida, independente de ser praticada em equipe ou individualmente. Então, cuidado com isso. Então, se tem perícia, imprudência e negligencia, desde que você tenha participação e ou conhecimento prévio do fato, você também tem que se responsabilizar. E é muito melhor que essa responsabilização seja seja feita, seja um reconhecimento imediato do que você protelar, negar ou jogar para a frente e depois ser acusado de algo. Então, o reconhecimento é um dos atenuantes que existem aí nessa questão de possível erro, né, ou algo culposo, né, aí, erro por culpa, imperícia, imprudência, negligência, não que a gente queira esse tipo de erro ou esse tipo de ocorrência, mas é muito melhor a gente se responsabilizar, assumir, do que simplesmente jogar sempre para o outro. Tem questões, tem jurisprudência, tem decisões em relação, por exemplo, quando você trabalha em equipe, você está cumprindo uma ordem, dependendo da situação, de fato, nem sempre a responsabilidade vai ser de todos, nem sempre. Tem uma questão hierárquica, tem algumas questões que podem ser avaliadas no caso concreto, mas de antemão, né, em abstrato, digamos assim, nós somos responsáveis pelos nossos atos, sejam eles realizados de modo individual ou em equipe. E aí, essa falta, aí, parágrafo único, vai ser a medida da participação de cada um, que é um pouco do que eu coloquei aqui. Claro que as responsabilidades vão ser, de certa forma, de certa forma, vão entrar num sistema métrico, né, de medida, mas o que a gente quer é trabalhar bem, trabalhar em condições boas, né, condições adequadas, com respeito, com a nossa ética, para que nada disso venha a acontecer. E se vier a acontecer, a gente vai assumir e a gente vai tentar minimizar os danos aí da melhor forma possível. Pessoal, cuidado também, porque a gente fala muito da infrações em relação a irregularidades, ou irregularidades, ou questões associadas à conduta técnica, mas não é só a conduta técnica no sentido de procedimento. Muitas vezes, a questão da ética está associada à nossa voz, à nossa fala, né, muitas vezes, a gente esquece que também a gente precisa manter sigilo, como está aí no artigo 52. cuidado com isso, porque nós temos que ter esse cuidado de que a nossa fala, ela é instrumento terapêutico, mas ela pode ser também um instrumento aí de gerar dano, gerador de dano, e a gente não quer isso, né, e cuidado também, porque em alguns momentos o nosso silêncio é que leva aí a um desrespeito, a uma infração ética, né, e nem sempre a ética só no sentido disciplinar, às vezes vai ser ética no sentido de crime, né, no âmbito civil, no âmbito penal, desculpa, e muitas vezes a pessoa passa a ter um dever também no âmbito civil aí, né, então toda vez que a gente tiver, por exemplo, diante de casos de violência, hoje, existe uma lei novinha aí, que ainda está em termos iniciais, que a gente vai ser até, a gente vai precisar inclusive comunicar à polícia, né, mas o que está aí no nosso código de ética, que a gente entendeu até pouco tempo atrás, é que a gente precisa comunicar, a gente precisa registrar a ocorrência, e agora, como eu falei para vocês, a tendência vai ser dessa obrigatoriedade de comunicar também indícios, né, e também dessa comunicação com a polícia, não quer dizer que você vai ser um autor de uma ação penal, não é isso, você vai ser um profissional de saúde auxiliando a sociedade a reprimir questões que são, que infringem aí de modo confundente o nosso modo de viver em sociedade, dentre eles a violência, violência contra criança, violência contra idoso, violência contra patrimônio público, patrimônio privado, violência de várias formas, homofobia, dentre outras violências aí, tá, enfim, e aí vai falar dessa questão da violência doméstica, violência intrafamiliar, então, isso está também no nosso código de ética, a gente não pode esquecer. E outra coisa, somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica, ilegalmente apto para o desempenho seguro para si e para o outro, não adianta você depois culpar, dizer assim, ah, eu assumi uma função como enfermeiro de uma comissão de controle de infecção hospitalar, eu não consegui executar bem o serviço, mas também eu não tenho preparo, quer dizer, isso não pode ser excusa, isso não pode ser defesa, porque antes de aceitar um encargo ou atribuição, você tem que se julgar técnico, científico e legalmente competente para isso. Então, cuidado, não aceite atividade, emprego, que você não possa desenvolver as funções de modo coerente, de modo técnico, responsável. claro, você pode ter um treinamento inicial, você pode ser inexperiente, acabou de formar, não é isso que a gente está dizendo, a gente está falando aqui de questões, por exemplo, eu sou da área de saúde coletiva, por mais que eu tenha vontade de auxiliar na questão hoje, por exemplo, quando a gente vê unidade de terapia intensiva precisando de enfermeiro, eu não me julgo apta a trabalhar nessa posição, então é isso, é nesse sentido de bom senso, ética tem muito a ver com bom senso. E o que é proibido então para a gente? Aceitar cargo ou função ou emprego, isso eu já falei antes, para o qual houve uma recusa ou demissão, cujo motivo foi a necessidade de cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Então você não vai ocupar o lugar de um colega que foi demitido ou que pediu demissão por esse motivo. Nossa, mas nada a ver, eu estou precisando de emprego, eu posso ir lá e tentar mudar a realidade. Não, você não vai ser conivente com um status quo que prejudique pessoas ou que esteja, tenha potencialmente capacidade de prejudicar pessoas, tá? Outra coisa, você não pode permitir que seu nome conste em um quadro de uma instituição, de um estabelecimento aí, que não exerça funções da enfermagem estabelecida na legislação. O que que é isso? Então, um ambiente, uma clínica, não sei, ou algo afim, que exerça uma atividade que é proibida do enfermigo. Você não pode trabalhar naquele local. Nossa, isso é muito óbvio. É óbvio, mas isso tem acontecido, tá? Inclusive, eu vou citar aqui uma área que tá em expansão na enfermagem, mas quem trabalha nessa área tem que estar atento, né? A área da estética, inclusive. Alguns procedimentos não foram aprovados pela enfermagem, né? Para o enfermeiro, para o exercício de enfermagem. Então, cuidado com essa questão. Permita que o seu nome esteja em um estabelecimento que, de fato, não exerça ali a enfermagem. É proibido também usar aí os conhecimentos que você tem como enfermeiro, como técnico, para praticar crime, né? Ou contravenções penais, né? Ou que infringe esses postulados. às vezes é a administração de uma substância, mas se essa substância não é uma substância considerada legal, se você faz, você incorre em crime ou em contravenção penal. Então, seja responsável, busque conhecer o que você faz. Ah, mas eu agi por ignorância. O direito, ele não dá margem para isso. Ah, eu desconheci a lei. Não adianta, isso não é defesa. Ah, hábil, aí ela não é aceita. promover ou ser conivente com injúria, calúnia e difamação de pessoa e família. Cuidado, membros das equipes de enfermagem de saúde, organizações da enfermagem, trabalhadores de outras áreas e instituições em que exerce sua atividade profissional. Então, cuidado com que você possa. Sabe aquela história, assim, eu não disse, eu só repassei essa coisa de WhatsApp, de mídia? Isso também, você se responsabiliza quando você repassa. Então, quando você acusa alguém, quando você acusa de um crime, você calunia essa pessoa, né? Você pode cometer alguma injúria, por exemplo, de atribuir a essa pessoa, de reduzir essa pessoa por alguma característica dela, e aí você está injuriando, né? Você está cometendo um crime, gente. Ou você está difamando, está falando mal das pessoas. Cuidado, tá? A gente às vezes acha que isso não é importante e às vezes confunde com a liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão quando há ocorrência de crime. A ocorrência de crime afasta a liberdade de expressão. Então, discurso de ódio não é liberdade de expressão, a gente não pode confundir as coisas. Não, mas não é ódio, é uma fofoca. Cuidado, tá? Quando eu falo cuidado, eu sei que a gente é humano e a gente aceita um grau de conversa e tudo bem, mas cuidado na medida desse grau. E se você observar que um grupo dentro do trabalho está incorrendo a injúria com aluna de formação, se afaste, né? Coloque o seu limite para aquilo. A gente sabe aí também a questão do aborto, né? Tá aí com proibição, mas eu acho que isso é bem, todo mundo sabe disso, né? Tem previsão, tem exceção legal, né? Para interrupção de gravidez, a gente tem dificuldade com isso, muitas vezes as pessoas sofrem, precisa buscar o judiciário, né? Então, cuidado, tem esse, é sempre essa cautela do que você faz ou deixa de fazer, né? A eutanásia no Brasil também não é permitida e a questão da eutanásia negativa, o deixar de, né? Prestar uma assistência para antecipar a morte, a gente sabe que é um, algo aí que, que permeia o cotidiano dos nossos trabalhos, né? E tem que ser pensado, refletido com muita seriedade, né? A gente tem um outro problema que às vezes é o intervencionismo, né? E a gente quer a vida a qualquer preço e não é isso que a gente está dizendo aqui, mas a gente está falando, lembrando aqui a questão da eutanásia. Meios de comunicação hoje, né? Nosso código traz essa questão da proibição de produzir, inserir ou divulgar informação em verídica ou de conteúdo duvidoso sobre assunto de sua área profissional. Então, eu tenho dúvida, eu não vou propagar, eu vou me contê-lo. Ah, mas se o fulano de tal, o professor tal, o enfermeiro tal, o presidente tal, de tal coisa, de tal órgão, divulga, por que que eu não posso? Eu, eu prefiro sempre buscar o caminho razoável. É razoável que eu divulgue isso? E, por exemplo, eu tenho algum procedimento, algo que você não tem certeza do resultado, você é proibido de divulgar, né? Você não tem opção nisso aí, é proibição mesmo, tá? Fazer referência a casos, situações ou fatos, inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização em qualquer meio de comunicação. Cuidado com isso, né? A gente tem esse problema com certa frequência, eu já vi aluno postando foto em estágio no qual a instituição entrou em contato, tira aí, o nome da instituição tá aí, então tudo isso tem que ser com muita cautela, a gente tá num momento no qual as mídias sociais estão no auge, né? Chegou a um ápice, mas as nossas vidas elas devem ter um valor maior, um valor ético que supere essa expressão, essa liberdade aí de comunicação. E aí a gente tem a questão de muitas infrações no âmbito da ética e da disciplina, né? Com ação, omissão, conivência, e pode ter inobservância ao que tá nesse código que a gente tá trabalhando aqui agora, ou desobediência mesmo, a pessoa pode ter sido omissa em relação alguma norma, ou pode desobedecer mesmo sabendo que é uma desobediência, enfim, e nisso traz sim implicações. Quais as possíveis implicações? Antes de qualquer coisa que esteja escrita no artigo 18, no meu entendimento, as implicações maiores deveriam ser no âmbito da nossa pessoa, né? Como que eu estudo, eu escolho uma profissão, estudo pra aquela profissão, faço parte de um conselho, muitas vezes faço parte de um sindicato, faço parte de um sindicato, e de repente eu me vejo numa situação dessa. Claro que muitas vezes a pessoa pode se ver numa situação por culpa, gente, e nem sempre uma culpa, por exemplo, porque elegeu mal a equipe ou foi às vezes algo que todos estão sujeitos mesmo, né? Por exemplo, a gente sabe que diante de um atropelamento, a pessoa pode responder penalmente e de repente não houve culpa, né? no sentido da intenção, na verdade do dolo, né? Foi culpa, mas não teve dolo, não teve intenção, culpa no sentido do senso comum. Então, eu acredito que a gente pensar na infração ética e disciplinar é muito mais a gente pensar também em quem somos e que trabalho que a gente quer exercer do que trabalhar com essa coisa do medo, né? de uma advertência verbal, de uma multa, de uma censura, de uma suspensão do exercício profissional, nossa, vou ficar 30 dias suspensos, 60 dias suspensos, quantos dias suspensos ou da cassação do direito ao exercício profissional. Então, isso tudo pode acontecer, mas o que a gente quer é maior do que não fazer algo ou fazer algo por conta do artigo 108, né? E aí, se a gente pensar nessas implicações, né? das infrações éticas, tem essa incorrência no processo ético-disciplinar, quer dizer, o conselho averiguando os fatos, né? Alegados de início, existe também a questão à figura do próprio procedimento administrativo disciplinar do PAD, principalmente pensando na administração pública, né? Quem trabalha por exemplo, como enfermeiro no âmbito de um sistema presidiário, de um hospital público, quer dizer, poder responder também, né? Nesse âmbito, sendo que a pessoa pode responder em todos os âmbitos ou em vários âmbitos. Então, a pessoa pode, por exemplo, responder um PAD e é um processo ético-disciplinar pelo mesmo motivo, pela mesma circunstância. Isso seria business in idem, tipo uma repetição, como se a pessoa estivesse sendo, sofrendo várias questões aí, várias polições repetidas, não, porque são âmbitos da vida diferenciados. Então, isso é aceitável, na verdade, isso é o que a gente tem na nossa sociedade. A gente entende assim. A responsabilidade civil, ela tem a ver com a questão do dano, da ocorrência de dano, pode haver infrações ou desrespeitos aí ao nosso código de ética, que não necessariamente tem um dano, tá? Muita coisa que está no nosso código. O simples, entre aspas, executar, fazer, ou o simples não fazer, já é uma infração, mas, em alguns casos, tem um dano, tem um dano material, tem um dano físico, e aí tem a obrigação de reparação, né? A responsabilização penal, quando o dano aí, gerado, é típico, né? É tipificado como crime, ou a ação ou omissão é tipificada como crime, né? A gente tem, por exemplo, a questão de uma infração do dever legal de cuidado, e aí a pessoa acaba incorrendo no crime no qual teve o resultado, então, muitas vezes, o enfermeiro técnico nem vai responder, por exemplo, por omissão de sopor, pode responder, tá gente? Depende das circunstâncias, mas dependendo das circunstâncias, ele vai responder, se o resultado foi morte, ele vai responder para homicídio, né? Então, é bem mais complexo falar dessa legislação, quando a gente tem um dever legal desse cuidado, a gente é um cuidador, então, as responsabilidades nossas realmente são grandes, mas eu digo sempre assim, que eu gosto de uma coisa mais leve também. A nossa relevância social também é nisso, nós cuidamos de pessoas, e isso tem que trazer para a gente também um conforto, que o que eu faço é relevante, que o que eu faço é responsável, né? Para que a gente tenha uma leveza no nosso exercício profissional, e não um trabalho aí a partir daquilo que nos traz medo, angústias, né? Claro, a gente tem que olhar o que a gente aceita, a gente tem que agir com responsabilidade diante daquilo que a gente recebe, né? Para que a gente seja responsável, e de fato, agir com ética sempre, né? Então, se a gente pensar na questão da responsabilização civil aí, no âmbito civil, dano e reparação, isso é uma verdade, né? é uma assertiva aí, algo que está colocado. O profissional autônomo é diferente de um profissional vinculado a uma instituição, porque na instituição o profissional tem esse amparo, digamos, a responsabilidade objetiva, ela alcança primeiro a instituição, claro, vai alcançar também o profissional, mas ela alcança também a instituição, né? O autônomo, ele 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 representa se representa de uma forma direta, né? E aí a gente tem algo que a gente reconhece, existe responsabilidade no âmbito civil, que é a subjetiva e a objetiva. Na subjetiva, a culpa precisa ser provada, que houve culpa, né? Houve ali uma imperícia, houve uma omissão, houve culpa, houve imprudência. No caso da responsabilização no âmbito civil, nem saúde, das instituições de saúde, a gente fala que é o objetivo, o que que é isso? Não precisa ter culpa, claro, em havendo culpa, a gente tem aí procedimentos, inclusive, né? A gente chama aí de processo disciplinar, ético-disciplinar, tem outras formas da gente analisar essa culpa. E existe, mas na prática, o que que vai ser válido? Haver nexo causal e dano, quer dizer, teve um dano, esse dano, guarda nexo com alguma questão que foi feita, ou que deixou de ser feita, no âmbito da saúde, no âmbito do serviço, então basta isso, tá? Então a responsabilidade civil, ela é objetiva no caso das instituições de saúde, o que traz para a gente uma reflexão, né? quer dizer, tudo que está sendo feito, e por que isso? Porque a gente está num ambiente de cuidado, de proteção, e se alguém entra nesse ambiente para ser cuidado e sai com dano, é algo que a gente precisa questionar mesmo, não é o que a gente quer, não é o que a sociedade quer, então a responsabilidade aí, ela independe de culpa, né? em relação às pessoas jurídicas, né? Às empresas, o nosso Constituição da República no artigo 88, ou desculpa, nossa Constituição de 88 no artigo 37, parágrafo 6, vai dizer que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem atensivos, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, algo que é de força maior, a empresa, a pessoa jurídica, não vai ter direito a regresso contra o profissional, não. Aconteceu algo que foi um caso virtuoso ou força maior, não houve culpa e nem intenção, nem dolo, então aí não vai ter regresso. Fora disso, a empresa responde, a instituição responde, e ela pode solicitar daquela pessoa que gerou, por exemplo, foi responsável pelo dano, que gerou uma indenização X, então ela tem direito a esse regresso, em face do profissional. O nosso Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, vai dizer que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de público, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação do serviço só, está falando de produto, está falando de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Então, a gente tem aí, além da nossa Constituição, além do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, então não tem dúvida aí. Ação regressiva, presente no artigo 934, não vou olhê-lo aí não, que eu já expliquei, a gente já falou, vamos avançar aqui, e aí a gente chega a uma pergunta, o que queremos? Queremos uma sociedade na qual a segurança no cuidado, ela existe, a ética, ela é nossa, do cidadão, é uma ética que perpassa, é uma sociedade que tem uma cultura cívica, que tem uma cultura de paz, que desenvolve nas crianças essa cultura, uma criança que cresce num ambiente de respeito, que aprende a respeitar. A gente quer condições de trabalho para a enfermagem, nós não podemos ser omissos, a gente viu hoje aqui, com condições de trabalho precários, eu não estou dizendo aqui, ah, não é perfeito, não é isso, eu estou dizendo de condições que nos impedem de exercer nosso trabalho, seguindo os preceitos éticos, nós queremos valorização profissional, tem a ver com salário, tem com remuneração, mas não é só isso, nós queremos esse reconhecimento, um tempo atual tão difícil, né, com a COVID, tantos profissionais da enfermagem que perderam a vida, a gente quer EPI em quantidade suficiente, nós queremos tudo isso, nós não queremos sermos servos de normas ou pensarmos só em criar cada vez mais uma norma, a gente quer mais que isso, a gente quer todo um contexto favorável, não estou dizendo de que os problemas não surgirão, mas os problemas surgirão talvez num número muito mais reduzido, quando a gente tem essas condições. O que queremos? Inclusive, a gente quer voltar a dar abraços, nós queremos união, nós queremos respeito às diferenças, respeito às minorias, respeito dentro da equipe multiprofissional, as relações com os demais profissionais, nós queremos tudo isso, e a Hannah Arendt, ela vai falar que o poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo, e existe somente enquanto o grupo se conserva unido, então que na nossa profissão, nós possamos lembrar disso, que o nosso poder, ele é um poder da nossa categoria, da nossa profissão, e quando a gente fala poder aqui, não é aquele micropoder, aquele poder que é usado muitas vezes para oprimir, mas é um poder usado para o bem, para alcançar condições melhores, para alcançar igualdade, para alcançar igualdade não apenas formal, perante a lei, mas que possamos sim encontrar igualdade material, eu particularmente acho inadmissível a gente ter dentro da equipe de saúde, pessoas vivendo em condições de vida tão diversas, a gente tem na mesma equipe, trabalhos igualmente relevantes, com uma discrepância de remuneração tão alta, será que isso é justo, será que isso é nos unir para mostrar o nosso valor, pensar na enfermagem, não apenas na semana da enfermagem, mas pensar nos nossos cotidianos de trabalho. Algumas referências que a gente utilizou aqui, eu falei do Foucault também, e realmente fica aqui o nosso agradecimento, fica aqui a nossa parabenização a todos membros da equipe desse evento tão relevante para a nossa profissão. E é isso, fiquem com Deus, espero em breve encontrá-los, ainda que remotamente. tchau.